As novas prisões que ocorreram foram duas novas prisões, portanto subiu para 25 o número de pessoas detidas por conta destes incêndios, elas que são suspeitas de provocarem esses incêndios em diferentes áreas de mata, principalmente no interior do estado de São Paulo. Ao todo desses 25, 15 permanecem presos, 9 passaram por audiência de custódia e responderão aos crimes em liberdade, um homem ainda é investigado e depende de uma nova análise da justiça para decidir se fica ou não preso. Desde janeiro, o governo de São Paulo aplicou mais de 25 milhões de reais em multas para crimes relacionados às queimadas criminosas e hoje a Defesa Civil apontou que tem um novo alerta para riscos de incêndios já a partir deste fim de semana. A gente lembra também que desde o dia 1º de setembro, os 81 parques estaduais estão fechados para o público de maneira preventiva. A gente vai continuar acompanhando essa história porque o tempo volta a ficar seco, principalmente no interior de São Paulo, e há risco para novas queimadas. O estado está utilizando principalmente aviões e helicópteros no combate a esses incêndios florestais. Agora, 2 horas e 40 minutos pelo...